O Incentivo à Leitura nas Escolas foi uma das políticas públicas geradas na Câmara Municipal para fomentar novas gerações de leitores. Além de desenvolver capacidades cognitivas e de interpretação, a leitura é fundamental na construção da cidadania. A Lei 14.999 de 2009, aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo, criou no calendário oficial da cidade a Semana Municipal de Incentivo e Orientação ao Estudo e à Leitura, que acontece anualmente em abril. Uma política pública que envolve estudantes em diversas atividades culturais, valorizando a leitura. O vereador autor da iniciativa detalha como o evento colabora com o surgimento de novos leitores. Tem uma semana inteira dedicada ao estímulo à leitura. Então, muito importante, porque a leitura é a base de tudo e estimula não só os alunos, mas os próprios pais se envolvem muito. E no fim, a gente faz um livro com os textos de alunos. A gente seleciona textos de alunos das várias escolas e a gente faz um livro que chama Descobrir-se Autor. A mobilização da sociedade em torno da questão da leitura é extremamente importante. O Brasil fica ainda muito atrás no índice de leitura em relação aos países que mais leem no mundo, como Índia e China. De acordo com a quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, desenvolvido pelo Instituto ProLivro, o brasileiro lê em média quase cinco livros por ano, sendo que menos de três desses livros são lidos até o fim. O professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo considera importante iniciar a leitura de imagens na infância, antes mesmo da alfabetização. A criança, antes de ler as letras, ela lê as imagens. Então, trazer para um bebê aqueles livros que são feitos, inclusive, de pano, para poder brincar no banheiro, por exemplo, na hora que está tomando banho. livros que são até assim montagens, que você abre e aparecem aquelas figuras feitas de dobraduras. Com isso, a criança já vai ser educada a curtir aquilo. E a curtir não como uma obrigação, a gostar mesmo pelo prazer de descoberta. Claudemir analisa a leitura como um processo de interpretação do mundo, habilidade que excede o domínio de códigos. Quando a gente fala em leitura, é ler o mundo, onde nele existem várias linguagens, que não só a escrita. E, na verdade, nós estamos num mundo tão multimídia, que hoje a gente está transitando sempre da escrita, da escrita em suportes tradicionais, como livro e aí da importância disso no cotidiano das crianças. Mas também textos que estão em sites, outros tipos de textos próprios de alguns suportes, como os canais de mensagem automática, como o Messenger, como o WhatsApp. Imagem que ela tem uma capacidade de síntese de uma informação muito grande, como é o caso do meme. Que você tem uma imagem, uma frase e que aquilo exige do leitor a compreensão do que está naquela mensagem. Para ele, a leitura é crucial para uma sociedade consciente e democrática. Ela vai ter mais consciência e crítica. Ela vai poder atuar, atuar exatamente por todos esses conhecimentos que ela foi tendo. Atuar em movimentos sociais, atuar na exigência junto a órgãos públicos com relação a solucionar problemas, um buraco na rua, uma região que não tem ainda água. No contexto da educação, a leitura atua como agente de transformação social. Por isso, o acesso a escolas e bibliotecas é uma política pública tão necessária. As escolas públicas fazem milagre, muitas vezes. Os professores, com as condições que eles têm da situação que os jovens vivem, chegam nas escolas com condições muito difíceis. A educação resgata muita gente de situações extremamente vulneráveis e coloca eles num patamar muito melhor para a vida deles. Isso precisa ser uma política pública constante. A gente, ao invés de diminuir os números de bibliotecas, para aumentar o número de clubes de tiro, a gente quer que as bibliotecas cresçam, porque o que ela vai estar fomentando é a cultura da paz, a cultura do respeito, respeito ao conhecimento, à ciência, respeito ao estado de direito. Enfim, leitura é uma condição fundamental para que a gente possa, qualificando a nossa civilidade, viver em convívio respeitoso com as diversas formas de pensamento, e não ser, enfim, um irracional que não consegue dialogar e conviver com o outro que pensa diferente dele. E aí é mais fácil ir lá e atirar. Então a leitura, ela representa esse outro caminho, o caminho do respeito, da paz, do convívio.